Acessem agora no Youtube, DJ Augusto e DJ Diago de Paratybi M-C-T-R-J, a barulhenta Ah, não tô a placa não, né? Nós com cara de bandido, é assim que tu me quadra VTN, Vida, Nilo, é os três de uma medalha Corre esquio na sobrancelha e eu todo tatuado Um sorriso que te faz e a lábia de safada Pois depois fica maluco que nós mete pra c... Para! Tem mó cara de bandido na sobrancelha Tem um corte entre os dedos baseado e um sorriso que me fode Esse trabalho eu não nego, esse trabalho eu não nego Se a polícia não pegar, pode, deixa que eu pego Pego, pego, pode, deixa que eu pego Pego, pego, pode, deixa que eu pego Pego, 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 pego E me foco, e me foco, e me foco Segura nós cachorro Tem uma cara de bandida, de bandida, de bandida, de bandida, de bandido Pode, deixa que eu pego, 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 pego E me foco, e me foco, pode, deixa que eu pego Puro rosto lá Óbito E elas mandam o John Jones Não tem jeito Nós com cara de bandido É assim que tu me quadra VT nem filho Danilo É os três de uma metralha Corre skill na sobrancelha E eu todo tatuado Um sorriso que te faz E a lábia de safada Os playboy ficam malucos Que nós mete pra c****** Para Tem uma cara de bandido Na sobrancelha Tem um corte entre os dedos baseado E um sorriso que me fode Esse trabalho eu não nego Esse trabalho eu não nego Se a polícia não pegar Pode deixar que eu pego Pego Pode deixar que eu pego Pego Pode deixar que eu pego 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 E me fode E me fode Segura nós cachorro Tem uma cara de bandido De bandido De bandido Pode deixar que eu pego 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 E me fode E me fode Pode Deixa que eu pego 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 Pego